Olá, que a paz de Deus esteja com você, abençoando sua vida e também a sua família. Meditações diárias, falar com Deus. O tema de hoje, 5 de abril, sou uma carta viva. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3, verso 2 Ainda que uma igreja se compunha de pessoas pobres, iletradas e desconhecidas, se elas forem membros de fé e oração, sua influência será sentida pelo tempo e a eternidade. Serão exemplos de sinceridade e de zeloso fervor em executar os planos de Deus para a salvação das pessoas. Os pobres e ignorantes, se quiserem, podem se tornar alunos na escola de Cristo e Ele lhes ensinará a verdadeira sabedoria. A vida de meiga e infantil confiança, de verdadeira piedade, de religião verdadeira, será eficaz em influenciar a outros. As pessoas altamente estudadas têm a tendência de confiar mais nos próprios conhecimentos teóricos do que em Deus. Quase sempre deixam de buscar o conhecimento dos caminhos de Deus pela luta fervorosa com Ele na oração secreta, apoderando-se pela fé das promessas divinas. Viver assim pela palavra de Deus significa entrega a Ele de toda a nossa vida. Haverá um contínuo senso de necessidade e dependência, uma atração da alma para Deus. A prece é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração em público tem o seu lugar, mas a comunhão secreta com Deus é que sustenta a vida da alma. Era nas horas de oração solitária que Jesus, na vida terrestre, recebia sabedoria e poder. sigam os jovens o seu exemplo, procurando na aurora e ao anoitecer uns momentos tranquilos para a comunhão com o Pai Celestial. E durante o dia todo, ergam o coração a Deus. Amém. Bela meditação, que possamos durante o dia erguer realmente nosso coração a Deus, porque nós precisamos da oração e a oração secreta é aquela que realmente sustenta a vida da alma. Oremos. Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de todos os dias estar em comunhão com o Senhor através da oração. Que esse privilégio, essa bênção nunca se afaste de nós. Que possamos te buscar, para que possamos crescer na nossa vida espiritual e que possamos assim abençoar e influenciar para o bem outras pessoas. Nos dê esta graça, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.